Ah, dá férias na hora que voltar, manda embora. Fala, líder. Seja bem-vindo. Hoje é sábado, dia de gravar de... Boné! Continuando essa série que eu tô gravando das exigências que uma liderança 360 faz. E a exigência de hoje é... A liderança exige honestidade. Você já ouviu o seguinte cenário, assim? Ah, vamos demitir na sexta-feira, que é pra não dar encheção de saco. Ah, dá férias na hora que voltar, manda embora. Grupos de pessoas que se organizam, falam aquelas panelinhas. Você já viu situações assim? Se você conhece essas três realidades, compartilha comigo aqui. Hashtag eu conheço. Muitas vezes os líderes deixam de usar de honestidade e integridade com a equipe. Às vezes até mesmo o dono de uma empresa, de uma pequena empresa, médio porte, grande porte, não importa. Ele tem esses comportamentos e ele acaba agindo de uma forma desonesta. Quando nós temos que dar uma notícia pra alguém da nossa equipe, E talvez seja uma má notícia, seja um corte da empresa. Nós estamos passando hoje uma crise no Brasil e é um fato. Nós estamos começando a superar essa crise. Começando a ver alguns mercados dizerem de contratações. Alguns nichos falando que estão retomando o mercado. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma crise. Quantas pessoas você conhece que estão desempregadas? Quantas pessoas você conhece que estão participando de algum programa? Participando de um FAT ou participando de um programa de demissão voluntária? Agora, dar uma má notícia não é ruim. Desde que o líder seja honesto, seja íntegro, ele seja claro, seja objetivo. Ele mostra pra pessoa quais são as razões do que está acontecendo. Fazer uma avaliação de desempenho da pessoa. Fazer uma avaliação 360 da pessoa. Isso tudo está dentro de um processo que deve ser desenvolvido e deve ser feito de uma forma honesta. Pra que o colaborador saiba que não é que você está mandando ele embora quando é uma má notícia. Mas que ele construiu também a própria demissão. E que momentos, nuances do mercado vão ditar também, às vezes, demissões. Essa semana eu conversava com um empresário. Mas pra ele falar de crescimento hoje, Há um ano atrás, ele tinha aproximadamente mais de mil colaboradores dentro da empresa, da indústria dele. E hoje ele está com um terço dos seus colaboradores. Ele reduziu muito. E ele voltou a falar sobre crescimento. Quando ele falou disso, ele falou assim, Júnior, mas eu preciso ser brutalmente honesto com os meus colaboradores, com os meus gerentes. E eu cobro, Júnior. Eu cobro mesmo. Eu vou pra cima. Eu falo. Eu exijo. A pessoa pra trabalhar comigo, ela tem que ter sangue no olho. Quando ele falou isso, e eu olhei pro time dele, realmente o time dele tem sangue no olho. É faca na caveira mesmo. E o trabalho que eu proponho aqui nesse canal é o seguinte. Se você é forte o suficiente, que absorve esse impacto, que cresce, que se fortalece com isso tudo, entenda, nem sempre as pessoas que estão ao seu redor, no seu time, vão entender como você. Vão absorver esse impacto como você. Você é um filtro. Você precisa ser honesto com as pessoas, ser claro, ser objetivo. Isso não significa que você precisa ser agressivo. Você tem que filtrar isso tudo de uma forma assertiva e entender que quando a maré sobe, os barcos sobem juntos. Se esse empresário tá falando de crescimento novamente, ele está confiando na equipe dele. As pessoas tratam assim, ah, nossa equipe é como se fosse uma família. Será mesmo que nós precisamos ser tão severos com processos rígidos, processos ditatórios, processos onde eu investigo a vida da pessoa? É assim que você trata alguém da sua família? E entenda, eu sou a favor de processos, porque processos ele mostra procedimentos que levam o colaborador a ter o seu melhor resultado. Agora, alguns líderes eles vão criando processos pra vigiar o colaborador. E depois vem com um falso discurso, somos uma família. Já conhece, já ouviu líderes falando disso e que por trás ele dá uma porrada em você? Essa é uma realidade tão comum que acontece dentro do mercado, enfim. Em um mundo corporativo, às vezes você vai encontrar pessoas assim. Obrigado por você estar me acompanhando. Amanhã a gente vai falar sobre alguns hábitos de Jesus que podemos usar hoje como líderes 360. Lembra de deixar seu curtir aqui e compartilhar com outras pessoas. A gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!